Eu saludo toda a igreja com a paz do Senhor, com o nome da Deus da Sônia e convido a jovem Sara para nos acompanhar. Eu saludo toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu saludo toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. 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 Me duvida, meu coração no lugar E pela morte me enlou, então me sustentou Começo a entender, seu grande sacrifício Pois pode ser que meu amor é ser o seu Meu Deus, me explica esse amor Meu Deus, me explica esse amor A sua vida por mim entregou Meu Deus, me explica esse amor Só agora posso ver o meu Cristo O seu sangue pura e ressuscitado em Deus Que honra é cumprir e conhecer Senhor, pecado ao seu lado Meu Deus, me explica esse amor Meu Deus, me explica esse amor Meu Deus, me explica esse amor Meu Deus, me explica Sua vida por mim entregou Meu Deus, me explica Meu Deus, me explica Meu Deus, me explica esse amor João 3,16 Porque Deus, deu o seu único filho Para que todo aquele merengue não pereça Mas tenha a vida eterna Amém 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 Amém